Olá, meu nome é Gabriel Firovante e sou um produtor de filmes há mais de 20 anos. E este recado é pra você, que é editor ou filmmaker, que quer elevar o nível dos seus trabalhos de edição. Com o meu pack, você não vai precisar ser um especialista em animação para criar introduções impressionantes. Eu separei pra você as melhores animações para After Effects que tenho usado em meus projetos. Pompi horas de trabalho árduo e concentre-se no que é realmente importante, ganhar dinheiro. Imagina só o impacto que animações de alta qualidade podem ter em seus projetos. Não perca essa oportunidade de levar seus projetos para o próximo nível e economizar tempo, esforço e ganhar mais dinheiro. Estou esperando você! Música 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 Música